Com vocês mais uma vez o Coletifal. Parará, 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 de verdade mesmo em um papel. Eu pensei e ainda penso que o amor e o bom senso vão renal pra gente ser feliz. Eu pensei bem do meu jeito, eu também tenho direito ao Natal do meu país. Parará, 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 meu pinheiro é meu mandá, 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 com efeitos de algodão, com efeitos de algodão, ao pergatas do terreiro, os esmagos, três vaqueiros, aboiando no sertão. Meu pinheiro é meu mandá, 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 cada um é nosso irmão, nosso irmão. E o Natal se verdadeiro, ano inteiro, o ano inteiro, mas na terra as mãos de coração. Eu pensei que todo mundo, sem primeiro nem segundo, fosse filho de papai do céu. Parará, 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 de verdade mesmo em um papel. Eu pensei e ainda penso que o amor e o bom senso vão renal pra gente ser feliz. Eu pensei bem do meu jeito, eu também tenho direito ao Natal do meu país. Parará, 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 meu pinheiro é meu mandá, 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 com efeitos de algodão, com efeitos de algodão, ao pergatas do terreiro, os esmagos, três vaqueiros, aboiando no sertão. E o Natal se verdadeiro, ano inteiro, mas na terra as mãos de coração. E o Natal ser verdadeiro, ano inteiro, paz na terra, as mãos de coração E o Natal ser verdadeiro, ano inteiro, o ano inteiro, paz na terra, as mãos de coração Muito bem, mais um número então do Curetifal, daqui a pouco ainda tem mais, é só aguardar mais um minutinho Mas Dom Fernando, dando sequência aqui a nossa conversa, nós falamos muito a respeito dessa questão do resgate e da regeneração espiritual Mas diante de tanta dificuldade que a população tem enfrentado, não somente na questão da violência, mas até numa questão de sobrevivência O senhor acredita que dá para ter essa esperança de todo mundo, essas pessoas mais necessitadas, mais carentes, mais pobres Que precisam na verdade desse estímulo espiritual, dá para chegar a isso como o senhor espera? Bartolomeu, eu acho que sim, eu me lembro a propósito, quando eu estudava, fazia teologia em Paris, no Instituto Católico Eu tive a oportunidade de vivenciar, assim eu digo de uma maneira profunda, através de um grande mestre Do qual eu me aproximei muito, Gabriel Marcel, o grande filósofo existencialista francês Do existencialismo francês, que estava no auge, no apogeu, naquele período de pós-guerra E eu me lembro que um dos pontos fundamentais do pensamento existencialista Especialmente proposto por Gabriel Marcel e outros, Louis LaVelle, Maurice Merleau-Ponty Era exatamente a observação, a conscientização do aspecto metafísico da esperança A esperança como algo que faz parte intrínseca, ontológica Ontológica, eu digo em termos de ser, certo? Ser no ser profundo Participação ontológica da estrutura do espírito humano Da estrutura do ser humano Então, nós temos a fé, nós temos a fidelidade, nós temos o amor Mas temos também a esperança como algo que faz parte da essência do ser humano Então, é justamente este fato, esta realidade existencial, metafísica, ontológica Que faz com que a esperança, como diz o ditado popular, com muita sabedoria É a última que morre Mas mesmo assim, acho que ela não morre Mas mesmo a esperança materialista, muitas vezes De alcançar, por exemplo, uma melhor qualidade de vida Condições mais adequadas Uma elevação do nível social Essa esperança também é importante que as pessoas têm Sem dúvida E eu acho que é essa esperança, este tipo de esperança Que realmente é um motor intrínseco, certo? É algo que movimenta as forças da alma todas Para que elas se congreguem e a pessoa ultrapasse, supere as dificuldades Então, a esperança é algo muito importante Ela faz parte da estrutura do ser humano A estrutura ontológica, a estrutura metafísica Eu diria, a estrutura existencial do ser humano Está certo, é isso mesmo E que todos nós tenhamos toda a esperança do mundo Nesse Natal A gente busca tanto e deseja tanto Para outras pessoas, pessoas queridas Familiares e amigos Que todos tenham muita paz nesse Natal Que a gente também tenha somado a paz Um pouco de esperança, né? De melhorar Não só nas condições existenciais Mas também no materialismo Enfim, no nosso dia a dia Que a gente consiga melhorar mais e mais Bom, a gente está chegando ao final do programa Dom Fernando, queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui Espero que no próximo ano a gente esteja novamente juntos E para encerrar nós vamos ouvir um pastoril Um tupurri de pastoril Levado aí pelo Coretifal Não é isso, Dom Fernando? Apenas peço permissão nesses últimos minutos Para expressar a minha grande satisfação E a minha admiração profunda Pela Maestrina Fátima Menezes E pelo coral que está maravilhoso Parece que cada ano ele se supera Melhora, não é isso? Ele melhora, certo? E desta vez com trajes ainda mais bonitos Mais natalinos Parabéns também Muito especial para vocês E um abraço de agradecimento Tudo de bom Faço do Dom Pogués as minhas palavras Então com vocês agora Mais um número musical Um tupurri de pastoril E eu só posso desejar a todos Um ótimo, um grandioso natal De muita paz e de muita esperança E amanhã a gente está de volta aqui ao vivo Para você a partir das 11 horas Um bom dia Fiquem com a mensagem do Coretifal Boa noite Caros senhores Tentos senhoras e irmãos Cumprimento Cantando sempre Melas jornadas E bom bailar no rumo Assim não há igual Boa noite Caros senhores Tentos senhoras e irmãos Cumprimento Boa noite Boa noite Nossa vó Orquestra Toda ela Tocando Corigão Eu vou dançar No cordão azul E eu também No cordão encartado Eu vou dançar No cordão azul E eu também No cordão encartado Com pandeiros de prata Tocando Com pandeiros de prata Tocando E eu também No cordão azul E eu também A lua nasce no Egito Vai clarear em Belém A lua nasce no Egito Vai clarear em Belém Cantemos com alegria Na lápia de Jerusalém Cantemos com alegria Na lápia de Jerusalém Por estes campos Desta jornada Vamos apanhar As borboletas encarnadas Por estes campos Desta jornada Vamos apanhar As borboletas encarnadas Vamos apanhar As borboletas encarnadas Por estes campos Desta jornada Vamos apanhar As borboletas azuis Por estes campos Desta jornada Salada As borboletas encarnadas Desta jornada Vamos apanhar As borboletas encarnadas As borboletas encarnadas Basando As borboletas encarnadas Obrigado.